O que é a questão de química? O mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxipatitita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme e braca bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível de pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Desmineralização, mineralização, beleza, tá. Aí na parte aqui da equação química, eu não vou fazer muitos comentários não, né, como eu já disse, peço desculpas aí, essa parte eu sou leigo, né. Mas vamos ler que de repente, às vezes, a gente consegue responder. Considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária, devido ao aumento de concentração de... Muito bem, então... Difícil responder só pela interpretação, né. Muito bem, vou olhar aqui as respostas que eu encontrei para essa questão, que fala o seguinte. O refrigerante, meio ácido, pela presença de sagarose, faz descer o pH do biofilme, provocando a desmineralização do esmalte dentário, né. Muito bem, a ingestão, então, de adivriante, provoca essa desmineralização dentária, devido ao aumento de concentração de H+. Então, a gente tem H+, aqui. Letra B e letra D, né. Que reage com as hidroxilas. Hidroxilas, aqui é hidroxilas, aqui, ó. Beleza? A hidroxila deslocando o equilíbrio para a direita. Que reage com hidroxilas deslocando o equilíbrio para a direita. Então, a resposta é essa, né. E, que pode-se dizer, né, tô lendo aqui, Pelo princípio de Le Chatelier, a diminuição da concentração da hidroxila provoca o deslocamento do equilíbrio para a direita. Então, tá aí, né. Me lembro que estudei isso aí no ensino médio. Não essa situação do dente, né, essa parte, mas, realmente, com 20 anos depois, sem fazer exercício nenhum desse, a gente realmente perde a prática e não vou ficar estudando química agora, tá bom? Então, essa questão marca aí a alternativa B como certa, tá bom? É o que eu posso fazer isso aí, tá? Então, lembra a todos que vocês devem estudar bastante, principalmente pelo que eu vi aqui, até agora, eu tô na questão 79, faltam 11 para terminar o primeiro dia aqui, né, as questões que eu achei mais difíceis foram as de biologia e de química. As de física são tranquilas, né, os textos têm ajudado a resolver as questões. De matemática ainda não apareceu, ela propriamente dita, né, deve ser no segundo dia. De história e geografia são questões boas que dá para fazer uma interpretação, desde que você leia textos, né, referentes à história, principalmente à história do Brasil e assista jornais, leia internet, revistas, jornais, para ver os assuntos contemporâneos, né? Então, o que mais tem sentido dificuldade aqui, química e biologia, né? Aí cada um é cada um, né, mas eu sugiro que, então, vocês peguem mais firme nesses dois tópicos aí, tá? Principalmente porque eles têm usado textos científicos, né, e referências bibliográficas de livros de terceiro grau, né, de ensino superior. Então, está vindo uns exercícios mais pesados, né? Mas isso eu falo para mim porque eu sou leio. De repente você não vai achar tão pesado assim, tá bom? Mas estude aí, pegue firme nesses dois tópicos aí que tenho certeza que vai ficar mais fácil para você alcançar seus objetivos. Um grande abraço!